Boa noite também pra você aí de casa. O Jornal da TV Vitória está começando. Vamos juntos? O número de mortes violentas e intencionais reduziu nos últimos 10 anos aqui no Estado. Ainda assim, o Espírito Santo é o que mais registra esse tipo de crime na região sudeste. Com tristeza, a dona Selma relembra a perda do irmão para a violência. Silvio Narciso de Resende era motorista de aplicativo. Ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte enquanto trabalhava. Do nada, assim, vinha uma pessoa tirar a vida, assim, por nada, né? Por causa de um carro, por causa de... pra praticar outros crimes, né? Luto vivenciado por muitas famílias no Estado. Em 2021, o Espírito Santo registrou 1.160 mortes violentas e intencionais. Em 2020, foram 1.206. São casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Em um recorte de 10 anos, entre 2011 e 2021, a ocorrência desses crimes caiu aqui no Estado. Entretanto, na região sudeste, o Espírito Santo lidera o número de casos a cada 100 mil habitantes. A busca na redução do número de homicídios, ela se faz, como nós falamos, através de ações qualificadas, a apreensão de arma de fogo e estamos conseguindo, sim, obter resultados. Mesmo que não estejamos próximos dos Estados com menor índice, como já foi divulgado no anuário. Neste ano, o Estado registrou 464 homicídios dolosos, 82 a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Quando nós buscamos janeiro de 2022 a junho, os seis primeiros meses deste ano, nós estamos com uma redução de 15% no número de homicídios, que equivale a 82 homicídios a menos que o mesmo período do ano passado. Então, nós estamos com o ano 2022 com resultados positivos, bons, e estaremos, sim, nos aproximando dos outros Estados, como foi feito a comparação no anuário. Para quem lembra com saudade dos familiares, fica a expectativa de mudanças, de viver em um Estado mais seguro. A gente sabe que a gente vai sair na rua, se a gente vai poder voltar seguro. A gente vai sair na rua.